É esplêndido, não é? Foi aqui um excelente da cidade e continua a ser. A nível da arquitetura, acho que não temos nada semelhante na cidade do Porto. Depois veio dar vida a um espaço que eu considero que estava um bocado amorfo na cidade. Aqui a zona da Boa Vista estava pouco desenvolvida ou, digamos, pouco frequentada. E depois trouxe cultura, trouxe cultura à nossa cidade, que fazia-nos falta um espaço deste tipo. O que é que eu desejo? Que evolua, não é? Que traga mais gente ao Porto. Não só para visitar a cidade, mas, sobretudo, para a Casa Música, mas para visitar a cidade, que traga o turismo. Estamos muito na moda, digamos assim, como destino europeu turístico. E que a Casa Música veniu a trabalhar para trazer artistas que tragam gente ao Porto. E para dinamizar também a nossa economia aqui no Porto. Penso que será o principal fator que a Casa Música pode ajudar aqui na cidade. Obrigado. Está bom? Sim? Vamos gravar então? Vamos testar? Sim. Ok. Vamos lá falar então um bocadinho. Vamos lá.